Em 1959, eu existia na Fazenda Alegria o Sr. Bartolo, morava com a avó dele. Eu pensei que nós éramos todos um rapazinho novo dos 16, 17 anos, e o Sr. Bartolo tinha uma frota. Ele sentava na soleira da casa, assim. Aí, a vó dele chamava ele e falava assim, ô Sr. Bartolo, vem tocar a frota para a vó. E ele sentava na soleira da porta e tocava a frota. Aí, surgiu o João Varsoli, que eu já tenho, e o José Varsoli também, que é um livro, na Corrida de Café. E o Neves Vento falou, aí a frota do Sr. Bartolo. Aí, surgiu a música da frota do Sr. Bartolo, né? Aí, começou a cantar. A frota do Sr. Bartolo tinha uma frota. A frota do Sr. Bartolo. Sua vó sempre dizia, toca a frota do Sr. Bartolo tinha uma frota. A frota do Sr. Bartolo. Sua vó sempre dizia, toca a frota do Sr. Bartolo tinha uma frota. A frota do Sr. Bartolo. Sua vó sempre dizia, toca a frota do Sr. Bartolo. Aí, o fiscal da Corrida de Café, chamado Sr. Joana, Joana Pereira, muito rígido, bravo. Ele notou que ele estava rindo, estava em pé de café. E ele não ria para ninguém. Sr. Joana não ria para ninguém. Ele riu para cantar sanfoneiro. Ele falou, mas essas meninas, né? Fora de sério. Aí, o Ninão funcionou sanfoneiro. O Ninão era sanfoneiro, toca a sanfona. Hoje ele mora em Campinas. Limão do Belão. Ele toca a sanfona. Então, ele tocava sanfona e ele cantava. Aí, de tarde, chegou no Teherão. Aí, o Sr. Joana passou para o Sr. Joana, administrador da fazenda. Administrador da fazenda, que ficou mais grosso. Aí, teve um aniversário na fazenda. O Sr. Joana mandou chamar o rapaz. Até o aniversário da Beatriz. Você vai tocar sanfona e cantar. E vai nós. E não vê sanfona. Ele é uma arpenta da fazenda, né? Os temáticos, né? Daí, o Copinha começou a cantar. O Sr. Joana começou a rir também. O Sr. Joana começou a rir também. O Sr. Foca rir da música nossa. Mas o que é isso? porque ninguém entrava na fazenda, o Zucca aceitou de entrar, e essa música foi feita em 1959. Como é que é a música? Zubartolo de uma fralda, a fralda do Zubartolo, tua voz sempre dizia, toca a fralda. Zubartolo de uma fralda, a fralda do Zubartolo, tua voz sempre dizia, toca a fralda Zubartolo. O Zubartolo de uma fralda, a fralda do Zubartolo, tua voz sempre dizia, toca a fralda Zubartolo. O Zubartolo já faleceu, e nós tínhamos alguém que sabia dessa música, e em 1959, Zubartolo já faleceu, a vó dele também já, acertada na soleira da casa, cantando essa música. Cantando essa música não, tocando a fralda dele. Tocando a fralda Zubartolo. O Zubartolo é, ele sempre se torneu. Humbum. 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 É, ele sempre se tornou, enfim, nunca nos temos. Humbum. Está no início, sinão, cobertinho. Especuo gem序 do Dr. Abirina,叫amente seus filha mais roubamento, é isso? É, 골�auce remure.